Olá pessoal como eu tinha falado ontem a obra tava um pouco suja né a gente tava batendo a laje e não tinha como manter a obra limpa mas assim que a gente finalizando a laje ontem o pessoal entrou aí ó e entrou pegou e deu uma geral aí na na obra e para mim um dos fatos fatores da obra tem que ser qualidade do serviço pontualidade né na entrega da obra e manter a obra limpa e ninguém gosta de trabalhar no meio de sujeira e aquela parte lá já não é minha aquela parte lá embaixo é do vizinho a minha só tem aqui ó um metro e meio aqui de corredor e essa obra se Deus quiser eu quero tá finalizando ela o finalzinho de dezembro e algumas coisinha para mim fazer aqui eu tenho aqui para colocar aqui aproximadamente aí uns 400 metros de porcelanato entre parede e chão elétrica hidráulica todinha e embosso também né o embosso todo a ser feito tem todo o embosso a ser feito e a parte de contrapesas contrapesas a gente faz isso aí tira de letra contrapesas é só uns 210 metros de contrapesas só a gente tira isso aí de letra piso também porcelanato na realidade né tem uma equipe muito boa também que pega aí rápido e eu tenho um telhado também a ser executado essa parte do teto toda a parte do teto interna vai ser tudo rebaixado a parte que vai levar em bolso é só os beirais aí aquela viga aí de 6 metros 70 ela ficou aqui com 25 a parte de baixo e mais uns 25 a parte de cima 25 25 não ficou com uns 30 a parte de cima teve a laje mais um pedacinho dela e tá filmando aqui também a parte da área de de lazer né como ficou com a laje abatida ontem eu filmei mas tava tudo sujo tá filmando pra vocês aqui essa parte antei aqui ó antei aqui vai ser aterrado e daqui pra lá a gente vai fazer uma rampa você vai fazer uma escada né isso aqui é a parte da área de de lazer tá aí tudo limpo é tá com essa água caindo aí que eu acabei de molhar a laje ali vim aqui hoje só para molhar a laje mesmo essa parte da área de lazer ela ficou um metro abaixo em relação à casa é isso aí pessoal se inscreve no meu canal compartilha meus vídeos dá um like aí e ajude o canal a crescer eu tô fazendo aí um vídeo um tu pelas minhas obras não exatamente pelas minhas obras né um tour pelos condomínios aonde eu faço obra atualmente porque se eu for fazer um tour pelas minhas obras era vídeo aí para mais de um dia então eu só tô mostrando algumas obras e eu tô mostrando algumas obras os condomínios aonde eu faço serviço é eu vou estar postando esse vídeo aqui que eu tô fazendo aqui primeiro né e depois eu vou estar postando o outro vai ser um vídeo longo mas interessante vou estar mostrando os condomínios aí assim uma parte né do condomínio aí você depois dá uma olhada lá nesse tour aí que eu tô comemorando aí mil inscritos e fiz esse vídeo aí para os meus inscritos né dá uma dá uma olhada nas minhas obras e o local onde eu faço eu faço obra atualmente nesses quatro condomínios eu tenho obra é os quatro que eu tô botando no vídeo lá que eu tô fazendo o tour e aí vocês não deixam lá de dar uma olhada no vídeo não é isso aí pessoal e com Deus aí até o próximo vídeo